Eu já ouviu eu tinha falado. Eita, lelê. É que tinha um BO aqui, eu tinha que resolver. Sabe o que é BO? Boletim de ocorrência. Pipino. Problema. Confusão. Entenderam agora? Sim. Isso aí, já resolvi. Já fiz o boletim de ocorrência. Já está todo mundo em câmera. Está compartilhando o livro aqui, porque tem um aluno copiando. Você vai demorar. Só um minutinho que eu vou dar o visto aqui nos livros, tá? Vem. Pedro. 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 E... 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 Calora. Oi, Tia. Oi. Olha o olho que eu fiz. lindo. Parabéns. Obrigada. Está aqui. Olha. Olha. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Obrigada. 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 71 até 74. Obrigada. Página 71 até 74. Capítulo 12. Capítulo 12, contação de histórias. Ah, relembre e conte aos colegas uma história que você ouviu e de que você gostou. Qual história você já contou? Vamos lá, vamos para o Zolaio. Ó, agora é silêncio. Vou ouvir os alunos. Olha só, primeiro eu vou dar continuidade à leitura e depois eu vou voltar nessa primeira página para perguntar os online e os presenciais, tá? Vamos para a próxima página. Qual é a próxima página, 70 e? Sim, quem pode dizer isso para a tia Beth, lá na parte da tia Beth? 72. Qual é a tia Beth? Quem pode dizer isso para perguntar a ela? Agora está certo aqui. Agora está certo. Leitura. A tradição de contar histórias é muito antiga. As narrativas orais sempre estiveram presentes em diversas sociedades como o mundo de transmitir e manter viva a sua cultura. Um modo como o modo de transmitir e manter viva a sua cultura. Não dá para eu ler com vocês falando. E qual é a página mesmo? Qual é a página mesmo? 71 até 74. Na atualidade, a contação de histórias ganhou por várias, ganhou várias finalidades e formas de apresentação. ela pode ocorrer de um jeito simples ou pode ganhar de espetáculo. parem de falar, está atrapalhando a leitura silenciosa, com direita a figurino e cenário, espaços fechados ou abertos. Como a rua, podem tornar-se parte desse universo que encanta seus ouvintes. Quer dizer, o espaço em que nós contamos histórias hoje em dia é variado. Então, olha só, em escola a gente faz painel, a gente faz teatrinho, tudo isso faz parte de uma história. Isso se chama, ilustrar a história. Veja algumas maneiras de contar uma história. Vamos lá, a primeira, olha aqui. Espetáculo de contação de histórias em Newfoundland, Nova Zelândia, em 2005, com as crianças sentadas. E ele ali, olha, com a roupa característica do lugar dele. Por favor, pare de falar. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu pedi. Estou pedindo. Então, vamos lá, para a outra. Contação de histórias ao ar livre, em Birmingham, Inglaterra, em 2016. Olha só, aqui já está o ar livre. Ler com os olhos. Próximo. Aqui embaixo. Vou aumentar um pouquinho. Professora contando uma história para os alunos. Olha só, sentada. Igual a gente faz lá quando dá aula no jardim, não é? Sentada contando a historinha para os alunos. Não tem ilustração, mas a entonação da professora faz a diferença. Vai ao banheiro, Davi. Olha só, eu estou falando para Davi. Eu sei quem me pediu. A outra. Do lado. Contação de histórias ao ar livre, em vir... Ah, já li, é essa daqui. Opa! Eu gosto muito de ouvir histórias. O bonequinho aqui falando. Vamos para a próxima página. Aqui é a 74, não é? 73? Essa aqui é 73? Vamos lá. Na cultura popular japonesa, existe a tradição do Kamishibai, nascida... Vou puxar para cá. Nascida nos templos budistas... Nascida nos templos budistas, por volta do século XII, trata-se de uma tradição de contadores de histórias que utilizavam pinturas em placas ou rolos de papel para narrar e interpretar as tramas. Interpretar... Interpretar as tramas. Eles são artistas itinerantes, quer dizer, que mudam de lugar, eles andam por lugares, levando tudo o que precisa para contar histórias. Isso é itinerante. Que se deslocam de bicicletas, narrando histórias nos pequenos palcos que carregam. Então, eles montam tudo. O palco, as roupas, eles mudam. Ali parece uma televisãozinha, mas é um teatro. Está simulando um teatrinho. O ator narra a cena e interpreta os personagens explorando a entonação vocal. Ele vai mudando a voz, de acordo com a história. A letra aqui é D, é A ou D? A história é montada em um pequeno palco tradicionalmente montado na rua, sobre a garupa da bicicleta ou sobre uma mesa. O ator também utiliza recursos sonoros, como tambores, gaitas, flautas, etc. A forma de narrar ocorre por meio de cartões pintados. Neles estão as cenas e os personagens que serão apresentados e interpretados pelo ator. Está vendo? Aqui parece um palco e ele vai... Isso aqui é feito no rolo. Antigamente, a gente pedia muito às crianças para fazer e-mail de comunicação, a televisão. Aí eles faziam enrolado assim, a cena. Aí eles enrolando e contando a história. Bacana. Próxima. Vamos fazer uma roda de contação de histórias. A professora vai dizer uma frase para começar a brincadeira. Depois, vocês vão criar mais uma parte da história. Um de cada vez. Quando o último aluno contar a parte dele, recomecem a brincadeira, inventando outra história. Nós já brincamos disso aqui. É muito legal. Então, vamos lá. Vou tirar a batela. O que é que não tem tarefa exata para fazer? Contação de história. Para isso acontecer, eu preciso da colaboração da turma de aula presencial. Os de casa nunca atrapalham. Mas os presenciais, alguns atrapalham. Para isso aqui acontecer, é uma brincadeira, uma contação de história. Que vocês vão ver. Um vai iniciar e o outro vai completando. Rebeca lembra que a gente brincava assim. Não lembra, Rebeca? Não tinha uma... Que a gente teria em seu lado. Ô, Chico, então a gente brinca nisso no final da aula, se der tempo. Vamos, 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 vamos para a lua. Vamos, 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 vamos. Espero que venha a vinte. Que a vinte eu morro. Que a vinte eu sei. Tantar! Tantando que vai um dia. Vinte? É vinte? Que dia vinte? De sete. De sete. De sete. Olha só como vai funcionar. Primeiro, vou ter que desmanchar esse grupo aí, senão eu não vou conseguir dar aula. Kaique, Cauó, Micael e Iago. Tá difícil. O que você quer? Então, olha só. A brincadeira é a seguinte. Vou tirar aqui que eu vou parar de compartilhar. A brincadeira vai ser a seguinte. Nós vamos começar com os alunos presenciais. Alguém vai começar e vocês vão, eles vão, vou até continuar. Vou virar a tela para lá. Tá? Os alunos online estão enxergando os presenciais? Desce um pouco, tia, desce um pouco, tia, desce um pouco, tia, tá muito alto. Desce um pouco, só dá para ver a cabeça forçada deles. Tia, a gente só consegue ver algumas pessoas. Melhorou? Sim. 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 Tá dando para enxergar os alunos? Sim. Olha só, aqui desse lado, tem. Começa com o pé do cadete, ó. Não dá para eu movimentar toda hora toda, porque, pelo menos, vocês vão saber quem está aqui, ó. A última é ele, e aqui da frente é a Maria Clara, ó. Conseguiram enxergar todo mundo? Sim. E eles estão vendo vocês na tela. Sendo que a maioria está também. Então, vamos lá, vamos começar. Pedro, olha só, quem é que vai começar a história? Vocês estão de máscara, sabem que tem que falar alto. Senão, eles não vão ouvir. Sim. Não, vai começar com uma frase, aí o próximo vai dando continuidade. Tá, então eu começo. Tá bom? Depois de mim, vai vindo, ó, Pedro, Caíque, sei lá, filha, Tauã, Rafael, Pedro. Peraí, vocês estão falando que eu errei o nome do Caíque? Então, a gente não vai brincar mais, nós vamos fazer tabuada. Se vocês acham uma gracinha sobre eu ter errado, e quando você quiser, eu tenho que fazer o quê? Não, dá um zero. Um zero nos quatro do mestre, falta de educação. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Gabela, começa você. Gabela, começa você. Cria você a frase. Pode. Ou Maria Clara, quer criar? Quem tem que candidato a começar? Então vai, Marilu. Fala lá. Preste atenção para continuar. Já que vocês são tão espertos e criticam tantas coisas, creio que a pessoa não vai continuar. Fala. É, de uma vez, uma menina que morava numa casa muito colorida. Continua, Pedro. Fala. Está vendo, não é? Dá para brincar? Continua. Ela foi cozinhar e fazer biscoito. Continua, Gabela. Uma pessoa irritou a menina. Vai, Calão. Vai. Ela ficou estressada e saiu. Continua, Rafael. Oi? Continua, Maria Eduardo. Ela foi para um canto que estava cheio de plantas na casa dela. Continua, Pedro. Regou as plantas. Continua, Iago. Continua, Micael. Brincou bastante e voltou para casa. Continua, Viti. E amanhã era dia de aula, não é? E você, Bernarda? Você, Juliana. Você, Maria Clara. Chegou o dia dela ir para a escola. O que aconteceu? Continua, Ana Júlia. Hã? Fala alto. Ela perdeu o ônibus e se atrasou. Continua, Ana Júlia. Mas, mesmo assim, ela foi para a escola. Continua, Emelie. Continua, Davi. Estudou o quê? Estudou sobre... Estudou sobre os planetas e seita. Rebeca. E voltou para casa. Tá bom. Parou aí. Agora vamos para o isolado. Ó, o silêncio. Ô, silêncio. Porque eles vão falar. Continua, Bia. Ela foi para casa e... Cadê a educação? Ela foi para casa e comeu uma comida deliciosa. Ela foi para casa e comeu uma comida deliciosa. Continua, Duda. E foi dormir e sonhou que estava no castelo. Ah, foi dormir e sonhou que estava no castelo. Vai, Isa. Continua. E que tinha um dragão protegendo o seu castelo todos os dias. Tinha o quê? Um dragão? Uhum. Fazia o quê? Que protegia o seu castelo todos os dias. Ah, tinha um dragão que protegia o castelo todos os dias. Continua, Miguel. Miguel. E o dragão saiu para comer. Ô, o dragão saiu para ir se alimentar, para comer. Continua, Sassô. E ela saiu para ver o mundo lá fora. Ela saiu para ver o mundo lá fora? Aham. Continua, Mariana. Espera aí, Sassô. Mariana, como é que é? Cadê o respeito? Deixaram em casa? Se deixou, uso da escola. Continua, Mariana. Ela saiu lá fora e encontra coisas novas. Ah, ela saiu para encontrar coisas novas. Continua, Rasta. E aí, ela viu um sapo sair correndo. Ela viu um sapo sair correndo? Aninha, continua. Posso falar, Tia? Aninha, continua a história. E depois o sapo chorou. O sapo chorou. Continua, Gigi. Giovana. Continua, Mariana e Júlia. Continua, Tia. Oi, Tia. Continua a história. E depois ela voltou para casa. E que depois ela voltou para o castelo. Ela voltou para o castelo e a história termina aí. Então, vamos agora dar início a outra história. Tá? Quem vai iniciar? Davi Luiz. Fala, Davi. Não, não, você não. Agora eu vou começar com os alunos online. Quem é que vai começar a história aí? Vai. Quem quer começar? Duda? Sofia, eu quero. Vai, Sofia. Começa. Existiu uma estrela. Só um pouquinho. Existiu. E aí Como é essa, sua filha? Existiu uma estrela. Existiu uma estrela. Continua Maria Júlia. Maria Júlia, continua a história. Oi, tia. Continua a história. E ela tinha vários amigos. Ela tinha vários amigos. Continua, Mariana. Continua, Rayana. Que um desses amigos era a Terra. Muito bom. Continua, Nia. Tia, passe no banheiro. Continua, Nia. Ah, agora você falou, né? Na hora que eu chamei para continuar a história, não falou? Pode sim. Continua, Nia. Ela era uma estrela colorida. Ela era uma estrela colorida. Continua, Duda. E ela gostava muito de passear pelo espaço. Opa! Continua, Isabela. Onde ela conheceu o Amigo Sol? Opa! O Amigo Sol. O Miguel. E o Sol gostou muito dela. Oh, o Sol gostou muito dela. Agora, Giovana, está presente? Oi, tia. Continua a história. O Sol gostou muito dela. Continua. Continua. E o Sol casou com ela e foram felizes para sempre. Não, a história não acabou ainda, não. Pode continuar. Hum, tá. O Sol casou com ela, teve filhos e... Mãe! Mãe! Não estou ouvindo. O Sol casou com ela, teve filhos e viajaram para Paris. Viajaram para Paris. Quem é que falta aqui? Maria Júlia. Maria Júlia. A Estrela já casou com o Sol, já teve filhos e já viajou para Paris. E agora? O que aconteceu com a Estrela? Maria Júlia. Tia, eu posso fazer? Maria Júlia. Vai, Bia. E o nome da, e o nome da filha? Não. É. Eles viajaram para Paris e o que eles não sabiam que iria acontecer que o avião... O avião caiu no meio do mar. Misericórdia. Agora vai continuar aqui na sala. Continua, Pedro. O avião caiu no mar, com a Estrela, o Sol, os filhos. Foi tudo no mar. E aí? O que aconteceu? Hã? Não, foi morrer. Hã? Foram para o mar, filha. Continua caindo. Não, não. Encontraram o quê? Hã? Encontraram o coqueiro. Você, Caíra? Vai ser. Ah, filha. Fazia. Vai, Caló. Oi? Tem quatro anos de quê? De pouco. De pouco. Eu ensinou a Pedro. Pedro Lucas. Pedro Lucas. Tem quatro anos de pouco. A Estrela, o Sol e as filhas. Continua. Continua, Maria. O quê? Ele vira o quê? Vira. Depois eles começaram a rir. Vai, vai, Iá. Mas eles já estavam em fogo, já. Tem quatro anos? Bom. Vira, você vai tirar o meu rio. Você nem falou nada. Fala, Micael. Micael, o quê? Acharam o abrigo. Continua, Isabel. Nesse abrigo eles encontraram a estrela. Continua, Viti. Sim. O Sol ficou com raiva e brigou com a estrela? Sim. Ele se separou. Se separaram. Vai, Bernardo. O Sol ficou sozinho. Vai, Maria Clara. Tchau. Depois começou a chuva. Isso. Você, Emelie. A estrela também ficou mal. Triste. Davi. A estrela resolveu ir para perto do Sol de novo. Para poder ficar, fazer as fases. Você finaliza a história, Rebeca. Está aí. Gente, é mentira. É só que a gente vai embora. Ela vai finalizar a história. Vai. Não, espera aí. Eles fizeram as fases e finaliza a história. Não, eles já eram casados. Quando um casal separa e resolve se juntar, vão viver o quê? Felizes para sempre, não é isso? Se conta uma história. Isso aí. Isso aí. Agora, olha só. Vamos começar uma outra. E não pode demorar. Davi Luiz vai começar. Olha só. Davi Luiz. Acabou o assunto. Vai, Davi. Aconteceu. O menino gostava de jogar futebol. É, menino. Não pode demorar. Pensa rápido. Até amanhã. Continua, Rebeca. O menino gostava de futebol. Não. Meu Deus. Tô sofrendo de futebol. Pode falar. Júlia. Não está me dando de volta. Pode falar. Pode falar. O menino não mora. Encontrou uma amiga. É, encontrou uma amiga. Vai, Ana Júlia. Ana Júlia. Voltou para casa. Vai, Maria. Vai, Fisa. Ele o quê? Tia, vai de um pouco. Está muito alto. Assim, não vai conseguindo ver. Eu não vi isso. Vamos lá. Vai, Gabela. Está bom aí. Dá para ver agora. Ah, contou para a mãe sobre a amiga que encontrou. Continua a história. Menino jogava futebol. Contou para a mãe que gostou de uma menina e sua amiga. Continua a história. Pode mostrar. Continua. Dá licença, Luiz. Continua a história, Juliana. Você já falou. Continua a história, Marília. Alta. Ele cresceu e foi se casar com ela. Iago. Continua, Micael. Ele entrou no time do Flamengo. Você, Fisa. Fez um golaço. Está precisando. E você, Cauã? Você, Pedro. O bolete ficou chorando. Passou para o Zolaire. Continua, Bia. Vai, Vitoru. Vamos. Ok. Vamos terminar aqui, porque já está fazendo a chamada. Eu não vou ouvir. Tá? Bom, vamos dar o lado. Tia. Vamos. Continua, Bia. O silêncio continua aí na sala. Oi, tia. Pá. Qual é a frase que eles falaram? Olha só. Vou ter que terminar, porque não vai dar para continuar com eles falando algo aqui. Estou ouvindo vocês. Tia, qual foi a última frase que eles falaram? Que o goleiro ficou chorando. E esse goleiro, quando ele estava chorando, ele estava chorando porque ele tinha machucado a perna. Continua, Tofis. Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Maria, eu quero ouvir a live. Dá licença. Dá? Aí, o técnico investigou para saber quem fez isso. Para dar cartão vermelho. Duda, continuou. E foi... E melhorou e foi participar de um campeonato e ganhou. Continua, Isabela. Depois de ter ganhado, ele entrou para a Copa do Mundo. Muito bom, Miguel. Continua. Ele entrou para a Copa do Mundo e... Jogou no time do Brasil. Jogou no time do Brasil. Continua, Mariana. Mariana. Sim, tia. Continua a história. Aí, ela conhece uma nova pessoa. É o quê? Aí, ela conhece uma nova pessoa. Conhece uma nova pessoa. Vai, Mariana. Tchau. Que descobriu que era um zumbi. O quê? Um zumbi? Uhum. Eu não vou dormir hoje. Continua. E ele ficou com medo. Ficou com medo. Continua, Gigi. E fugiu de lá onde que ela estava. Fiquei, Gigi. Você é meu? Lá, Gigi. E fugiu de onde ela estava com a amiga zumbi. Continua. Continua. Olá, Gigi. Dá licença. Dá licença. Maria Júlia. Dá licença. Tem a brava. Tem a brava. Continua. Tchau. Tchau. Raiana falou. Tá. Até amanhã, gente. Tá chovendo aqui. Vem. Tchau. Tchau, 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 tchau.